Ser trilha sonora da vida de alguém preenche a minha vida. Essa é uma sensação... Preenche a minha vida. Ver alguém dizendo assim, a sua música, naquele momento. E são momentos... Momentos, né? Na vida das pessoas de dor, de alegria, de vitória, de superação, enfim. E nos seus momentos de dor chegaram a inspiração para escrever as canções? Alguma vez eu estava na TV e a pessoa me perguntou. É, na entrevista eu disse assim, de onde é que vem a sua inspiração? E eu não tinha uma resposta pra dar, assim... A dor? Das minhas dores. Das minhas dores. Todas as minhas músicas são músicas que eu primeiro vivi na carne. E depois eu... Não é assim, eu sento, vai, vou fazer uma música hoje. Não. Não. Eu chorei primeiro, eu rezei daquele jeito e aquela oração virou uma canção, né? A mais recente que foi na pandemia... A mais recente eu já perdi, eu acho que foi Livre, né? Livre. Aqui, em 2021, né? Livre já foi... Foi um momento de... Foi um momento de... De mágoa que eu senti. A mágoa que se instala e que vai necrosando e que vai azedando e a gente vai ficando amargo. Vai ficando... Sabe? Eu fui e eu me sentia daquele jeito. Margoada com as pessoas, afetada, irritadiça, me sentindo injustiçada, me sentindo rejeitada. Foi um momento de deserto. De deserto mesmo. E aí, na minha oração, eu disse... Senhor, isso não me pertence. A gente volta pra onde? Pro plano antigo, né? Vamos voltar? Bora? É. Acorda? Bora? Vamos voltar. Eu não... Isso não me pertence. Isso não vem de ti. Eu não aguento mais sentir o que eu estou sentindo. Eu não aguento mais sentir raiva. Eu não aguento mais sentir nojo. Eu não aguento mais... Eu não aguento mais isso. Essa indiferença. Ai! Tá me consumindo. Essa angústia tá me consumindo. Tira de mim, Jesus. Eu não aguento mais. Eu quero ser... Livre. Livre pra amar novamente. Amar o amigo, amar o outro. Quero ser livre. Já não sou mais eu quem vive. É Cristo quem vive em mim. É isso que eu preciso, Jesus. Me cura, me liberta, me tira. Me arranca. Pega a tua mão. Vem pra dentro do meu coração e arranca porque eu não aguento, não. Não aguento sentir isso. Não quero, não. Não quero sentir isso, não. Tá aí. Então pega aí. Quero, não. Quero, não. Quero, não. Quero, não. Vê o livre. E aí, livre, já... A gente... Eu tinha feito, né? Eu tinha gravado antes da voz music. E aí, eles pegaram livre e se apaixonaram pela música e disse, não, vamos fazer e tal. E vamos aqui. E aí, começou essa parceria daí, de livre, né? E aí, a gente fez agora o projeto Recanto. E nós vamos fazer agora, no segundo semestre, as músicas inéditas. E aí, a gente fez agora, no segundo semestre, as músicas inéditas, 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 as músicas inéd